Não perca, você é nosso convidado. Iniciaremos a partir deste domingo uma jornada de oração na nossa Igreja Assembleia de Deus, no bairro Petrina, onde estaremos reunidos para aclamar, buscar a face de Jesus Cristo. Será dias de oração. Nós iniciaremos a oração neste domingo, mas vamos orar até o dia 20, onde vamos interceder. Os obreiros estarão reunidos, orando, buscando a face do Senhor. Na quinta-feira será a juventude, clamando ao Senhor. Hoje, nos domingos, nós estaremos intercedendo pela família, clamando, buscando a presença do Senhor, buscando a face de Deus, intercedendo pela família. Você é nosso convidado. Venha, traga mais um, porque Deus tem uma bênção para realizar na sua vida, e nós vamos juntos clamar, buscar a face do Senhor Deus, porque Ele há de nos atender.